Bom dia, gente! Bom dia, seja bem-vindo aí para mais um vídeo aí no canal. Hoje a chuva tá chegando aí mansinha, ó, escureceu, como vocês podem ver tá bem escuro, né? O tempo fechou e começou uma chuva mansa agora, ó, do jeito que a gente gosta. Chuva bem mansinha. Bom dia, ontem aqui na chácara teve um vendaval muito forte, tá? Eu registrei, vou tá compartilhando com vocês logo a seguir para vocês verem como foi ontem aqui na chácara. Muito vento e quase não choveu. Durante a noite também deu uma garolinha muito pouca, não molhou a terra de jeito nenhum. Só que agora de manhã, ó, ela tá chegando de mansinho, como vocês podem ver, ó. Ó, ó o barulhinho dela, ó. Eu acho que agora a gente vai ter uma chuva boa, tá? Então, graças a Deus hoje, Deus vai dar para a gente a graça da chuva. Ontem a chuva que deu não chegou nem a correr água na biqueira. Só mesmo chuvisquinho. E agora ela tá chegando de mansinho, ó, como vocês podem ver, tá? Ó, muita fumaça ainda, ó, a gente não consegue ver muito longe não, tá vendo aí? Muita fumaça, fumaça baixa, baixa, baixa. Aqui eu nem sei se vocês vão conseguir ver. Ah, sim, olha lá, ó, o pé de pé amarelo, ó. Conforme o jeito que você coloca, você nem consegue ver, gente, de tanta fumaça que tem, tá? Muita fumaça. Mas a chuva tá chegando. Deus quiser, essa fumaça vai embora, né? E a gente vai voltar a ter dias melhores aqui. Porque a gente tem sofrido esses sete e vinte dias sem chuva, de sol quente e fumaça. Mas Deus é bom, não desampar os seus. E como a natureza tudo tem seu ciclo, a chuva tem seu caminho, a água. E aí, glória a Deus por isso. E aí, tá vindo a chuva aí, ó. Olha aí que benção. Né? Ó, já começou até a pingar aqui, correr aqui na pingueira, ó. Vocês estão... Vou virar aqui pra ver se vocês conseguem ver, ó. Olha aí, ó. Ó. Hã? Se Deus quiser, vai ser uma chuva maravilhosa. Então acompanha o vídeo que eu vou mostrar o que aconteceu aqui ontem, tá bom? Beleza? Quem gostar, deixa um like no final, viu, gente? Abraço pra todo mundo. Fica com Deus. Pega aí, não desligue. Fica aí que eu vou passar pra vocês o que aconteceu ontem. Presta atenção no vendaval que foi aqui. É, pessoal. Faz bastante tempo que não chove aqui. E pelo jeito, hoje tá bem formadão ali. Tá prometendo chuva. Eu tô vendo que já começou um vento aqui, ó. Olha como que tá o vento. Tá balançando bem forte os pés de manga. Os pés de manga tá carregadinho de manga. Se der vendaval aqui, não sei não, hein. Mas vamos ver o que vai acontecer aí hoje. Gente, aqui já faz mais de três meses que não chove. Aqui pra nós, na nossa chácara. Tá tudo seco, ó. Tudo feio. Escolheceu ali pro lado de Alvorada, ó. Alvorada pro lado de Brasilândia, ó. Aqui na 09. Ele tá forte. Pensa no vento. Ó. Ele tá escuro pra lá. Um ventão. Ó o pé de manga, ó. Sempre nessa época que o pé de manga tá carregadinho de manga aí vem, acho que é incrível. Bastante manga. Ano passado derrubou quase tudo. Mas deu muita manga esse ano. Se cair um pouco, até bom que diminui um pouco. É muita manga. E ó, o vento não tá dando craga não. O mais engraçado é que parece que ele vem de rajada. Pode ficar observando pra vocês verem. Uma hora fica bem fortão, ó. Agora tá fortão. Aí depois vamos ficar assim. Aí vem de novo. E uma coisa que eu tenho conhecimento de sobra, que eu moro com Rabânia há muitos anos, é que quando vem muito vento assim, costuma quase nem chover. Tomara que chove hoje. Porque a gente tá precisando de água, não de ventania, né. Que bem que tem um canto que tá com fumaça, que a gente poderia levar essa fumaça toda embora. Ó como que tá forte dentro. É um portão mesmo. Pode ver ali, ó. No fundo do galinha ali. E é uma ajeitada aqui na semana passada. E é uma ajeitada aqui também. E aproveitei que meu jorveio aqui. Mas é uma ajeitada melhorando a cobertura. Mas tomara que derrubou um arranque. Gente do céu, bem. E ele? Olha aqui, gente, gente. Tem terra. Lá tá escurão, ó. Sem ônibus. Vem tempestade, só que é chuva. Vem. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O tempo está bonito. Vamos ver. 120 dias sem chover. Vamos ver se hoje Deus vai dar a graça da chuva. O vento está aí. Algumas pessoas já estão recebendo a chuva. Mas aqui para nós ainda só está o vento. Mas nós estamos com muita fé. Começou a chover. O vento está forte. Nessas horas a gente fica mais crente. Porque a gente fica com fé em Deus, né Toninho? Verdade. Quando a gente passa medo, provoação, essas coisas assim. É a hora que a gente... Em cima da casa aqui, Carol. É? Uhum. Gente... Olha lá, olha. Aqui deve ser ver, olha. Olha aí. O senhor é o teatro deles. Vamos nos pés de um ponto do outro lado. Deve ser... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que medo. Deus amado. Olha lá, Toninho. Olha o barulho. Senhor, tem misericórdia. Qual o fio, Toninho? Lá, a caixa que está. Misericórdia. Misericórdia. Pai eterno. Gente. Que lindo, velho escórdia aqui dentro. Que lindo, velho escórdia. Deus amado. Pai eterno. Pai eterno. Cacatau, vai para a casinha. Ele é bobo, não. Ele vai do caixa. Ele está vendo? Misericórdia. Gente do céu. É o calor, Toninho. Misericórdia. Misericórdia. Deus amado. Essas primeiras chuvas dão medo na gente, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Mais de 120 dias sem chuva aqui em Nova Brasilândia. Principalmente aqui em casa, nessa chácara. Essa chácara aqui, ó. Faz muito tempo que eu estou vendo por aí. Aqui não veio chuva. E hoje ela chegou dessa forma, gente. Olha. É muito vento. Tão medo. Uma insegurança tão grande. Quando eu vejo tanto medo. Só para justificar, gente. Eu nasci no Paraná. Então, disse que todo paranaense é mudroso. Ai, meu Deus. Sem misericórdia. Pouca água, mas muito vento. Muito vento, muito vento. Vamos ver se vai... Passar o vento e vai cair só a água. Porque, na verdade, na verdade, que a gente precisa de água, né, pessoal? Tudo bem se esse vento levar essa fumaça embora que está aí. Essa fumaça é forte. Meu Deus, Toninha. Aquele pé de engala. Olha o pé de eucalipto, não está? Devegadinho, Toninha. Se ele cair, cair assim no barracão. Olha. Deus amado. Gente, olha o pé de eucalipto. Chega dele, tá? Gente, aqui, olha, eu andei plantando umas árvores para cobrar um pouco do peito. Olha. Vai de chave, olha. Mas eu vou falar para vocês um negócio. Que de eucalipto, hein? Bicho, balança, balança, que dá até medo. Olha. E a chuva está passando mais para lá. Oi? Você acha que é leitão? Já está com o peito na sua região? Vai ter que ir lá ver, né, amor? No barracão, como é que está o leitão? Porque o vento está forte. Gente, chuva é bênção, mas o vento traz medo para a gente. Mas está bom, Deus sabe de todas as coisas. A gente não sabe nem pedir nada e nem agradecer nada, né? Nesse momento a gente tem que estar agradecendo, porque está vindo a chuva. E a gente fica assombrado com medo de pedir misericórdia, misericórdia, né? Mas a chuva faz parte. O medo é que é grande. Olha lá, meu marido foi correndo no barracão ver se está acontecendo alguma coisa. Porque nós estamos com uma porca lá dentro cheia de leitãozinho. E aí, gente, a chuva está chegando. Glória a Deus por isso. Mas o vento também vem junto, tá? O vento é forte, forte, forte. Muito forte. Olha lá, aquele pé de um calife, ó. Olha como ele está. Combado. Olha aqui, esse pé de um calife. Ele já quebrou o ano passado, por exemplo, ó. Olha como que o vento está nesse. Isso aí. Acho que hoje, não sei se vai cair muita chuva, não. Porque parece que é só um suvisco mesmo, ó. Mal. Pingo. Olha o pingo. Mais. Ó, dá uma olhadinha. Estou aqui em cima do fogão, ó. Vocês viram, ó. Olhou muito bom ali, ó. Já aspelei hoje, ó. Nem apagou a poeira, tá vendo? A água mesmo, até agora. Só o vento, o vento, o vento, o vento, o vento. Mas tá bom. Olha o estrogão. Nós estamos com um problema. A chuva mal começou, os porcos saíram. Toninho tá apavorado. Diz que tem um pouco de suco pra todo lado aqui. Ó, estamos colocando os porcos pra dentro. A tampa da caixa veio parar aqui com o vento. Quebrou. Quebrou ela? Quebrou. A caixa não voou porque tava com... Com água. Com água. E cadê as outras porcas? Olha lá. Eu tenho que cuidar daqui. Vai lá. Eu vou rodar. E tem que ficar faltando... A porcona. É. Vai. A vermelha. Cuxa, 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 cuxa. O vento... Acho que esse portão aqui, ó. Esse portão aqui, ele só tem esse negócio aqui, ó. Pra fechar, ó. E aí, o que que acontece? O vento soprou tão forte que... O portão abriu. E aí, as porcas caíram no mulo. Tá faltando três porcas aqui. Três porcas tá faltando aqui. Olha aqui onde veio parar a tampa da caixa d'água. Ó, gente. Só pra vocês terem noção. A caixa d'água, ela tá lá, ó. Ó, ó. Ó, lá, ó. Ó. Assim é a tampa. Ó. O cara tá travando atrás da porquinha. A porquinha enfrenta ele. Ele volta, gente. Ó, meu Deus. Vamos? Vamos pro chiqueiro, vamos? Vamos? Vamos sem vergonha. Vamos? Chiqueiro, chiqueiro, chiqueiro. Chiqueiro. Chiqueiro, chiqueiro, chiqueiro. Chiqueiro, chiqueiro. Chiqueiro. Vamos? 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 Chiqueiro, chiqueiro. Chiqueiro, chiqueiro. Chiqueiro. Dia de chuva, o porco faz arte, ó. Hoje, quando eu moro vendaval aqui no sítio, choveu mesmo, não choveu não. Só deu uns pinguinhos. Muito pouco. E os porcos andam saindo. Esses aqui não, que esses aqui são pequenininhos, estão presos aqui, mas as porcas lá do outro chiqueiro saíram. E a faísca sumiu. Também tá procurando por aí, ver se acha ela. As outras a gente conseguiu trazer de volta e colocar no chiqueiro, mas a faísca desapareceu. A faísca é a maior porca que a gente tem aqui. Ela tá de cria. Ó, a porca amarela. Na verdade, ela é mãe daqueles vermelhinhos ali, ó. Ó, olha essa cor aí, ó. E ela sumiu, tá sumida. Toninho tá procurando aí, ver se acha. Gente, ó. Novidades aqui da chácara. Toninho fez esse espaço aqui, ó. Vai esticar, vai fazer aqui um viveiro e futuramente vai usar como horta. Aí escavou, fez o alicerce, tudo em volta. E eu aqui tô preocupada se chover muito forte, né? Tem muita terra solta aqui. E aqui, ó. Minha preocupação com o vento. Só isso aqui. Como vocês... Pode ver, ó. A gente colocou... Placo... Pra ter energia solar aqui no sítio. Tem uma energia limpa, né? Tá montada aqui, ó. A gente fez ela aqui, ó. Nesse espaço. Ó. Fazer mais aqui nesse espaço. Colocamos 24 placas. Bem... Bem nesse lugar. E... Já estamos produzindo energia limpa, né? E aí... Quero mostrar pra vocês aqui como ficou a armação, ó. O nome do nosso trabalho. Fazendo esse tipo de... Ó. Tá vendo? Tá vendo? Não sei se eu posso fazer. Essa... Armação de ferro aqui, pessoal. Eu achei interessante porque é assim, ó. É bem reforçado, como vocês podem ver, ó. Ó os pés. Vem como que é os pés, ó. Tubão de PVC. Cheio de... Concreto. E aí, o mais interessante que pode ver aqui... Não vai pegar chuva aqui debaixo, né, gente? Que tá debaixo das placas. Só mesmo essa aqui da beiradinha aqui, ó. Que tem essa brecha aqui. É... Mas é pouca chuva que vai pegar aqui. Então, eu acho que a resistência é maior do que se a gente tivesse feito de madeira, né? E é um suporte bem feito, bem reforçado, ó. Tem essas transversais, ó. Ó como ele fez. Bem feito, tá, pessoal? Eu até recomendo, se alguém quiser, o contato da pessoa que fez aqui pra gente, que eu não tô aqui. É... Vou deixar aí abaixo no vídeo. Vocês podem entrar em contato com a gente pra... Eu passo o contato pra vocês, beleza? É... Essa estrutura, ela é muito resistente. É melhor do que a madeira. Porque a madeira, quando o sol esquenta, ela empena, né? Aí, ela dá deformidade nas placas. Aqui não. Aqui é ferro. Então, não tem esse negócio de aquecer ou empenou nada. Vai ser sempre igual. Tá? Tá isso aí, ó. Se alguém quiser contato, só falar comigo aí. Vou deixar aí na descrição do vídeo, o contato do pessoal, tá? E eu recomendo. Trabalha muito bem. Foi rápido. Nós começamos a fazer nossa energia aqui no mês de... De agosto. No mês de agosto, a gente sentou pra negociar. Setembro, eles já fizeram. O início de setembro já tava pronto. E nós já estamos produzindo energia aqui. Gerando energia. Então... É bem rápido e prático. Tá, pessoal? Olha a altura que ficou aqui, ó. Por causa dos desníveis, ó. Onde vai fazer o viveiro. Uma altura bem boa aqui, ó. Mas vai dar tudo certo. Então, em processo de melhorias aqui na chácara. Deus abençoe, vai dar tudo certo. Am srátima. Am srátima.